Vamos, vamos, você vai vendo, ele é soldado da polícia militar, casado, tem uma filhinha, a única filha do PM, acabou de fazer aniversário, tá brincando quando o pai, quando esse débil mental e mais outros chegaram, põe no cidade. Nesse momento as viaturas estão chegando aqui no DEIC, as viaturas que estão trazendo os dois homens presos, envolvidos na morte do policial militar, Gilberto, que foi morto na zona sul de São Paulo. Ele tinha saído, na verdade, de casa, acompanhando a esposa e da filha de três anos, que estava passando mal. Ia levar a filha para o atendimento médico, no meio do caminho, ele, junto com a família, acabou sendo abordado, eles foram abordados pelos criminosos, os criminosos que chegaram em um carro, renderam todo mundo, pediram para o Gilberto descer do carro, encontraram uma arma, um revólver 38, e decidiram, então, executá-lo. Deram tiros contra o policial militar. ...de dois homens. Um é Raí, tem 26 anos. O outro é Lucas, que tem 23. Lucas, até agora, confessa ter participado da ação onde a vítima fatal foi o policial de 35 anos, Gilberto, que trabalhava na ROCAM, aqui em São Paulo há mais ou menos 7 anos, morto na frente da própria família. Aqui tem duas armas, esta é que pertence ao policial. Isso? Isso. Essa é que pertence ao policial que foi assassinada. Inclusive, esta arma, o revólver calibre 38, foi usado para poder executar o PM, que trabalhava há 7 anos como policial aqui em São Paulo. Já esta outra é uma pistola, que pistola que é essa? 380? 380. Uma 380 que pertence ao bandido. Uma outra pessoa estaria envolvida também, que seria o terceiro, comparsa, que chegou nesta moto, dando um apoio para essa dupla que desceu do carro. Vocês vão ser tirados aqui da viatura? Por que vocês mataram o policial? Fala para a gente, Raí. Por que vocês mataram o policial? Qual que é a participação sua? Você estava na cena do crime lá? Você que é o Lucas, né? Por que vocês fizeram isso? Não matei ninguém não, senhor. Não atirei ninguém não, senhor. Você pegou a arma que pertence ao policial, o 38, e matou o policial na frente da filha dele de 3 anos, isso? Foi isso? Foi não, senhor. Não sei não, senhor. Você foi se esconder num apartamento? Eu não fui se esconder não, senhor. Estava em casa apenas, senhor. Já tem passagem pela polícia ou não? Já tem? Fala aqui para a gente. Você deu quantos tiros no policial? Eu não dei nenhum tiro não, senhor. Quem está errado? A polícia está errada? Tá, senhor. Estão me forjando, NCBO. Cadê o carro? Vamos lá, gente. Cadê o carro? Tá aí, ó. Tá aí. Eles estão sendo levados para o Corrola e para a cela. Vão ficar... ...prender esses dois homens. A informação é que o Raí, que está sem camiseta, seria um dos homens que estava na cena do crime. Que aí eu fui dar um tiro nele, ele caiu e fui dar os outros, senhor. Você que deu os outros? Não, foi o menor. Você deu o tiro com qual hora? Para dele. E o outro, que está de vermelho, o Lucas, teria arrumado a casa para o Raí e o assassino ficar escondido. Eu vou falar, eu vou falar para você. A primeira coisa, o cara falou, não é não senhor, sim senhor, não senhor, pode acreditar, é o que chama, é mala, é bandido. E eu vou dizer uma coisa, o cara que faz isso tinha que ir para a pena de morte e morrer, e é ligeiro, julga rápido, pum, e pena de morte, vai. Me dá o tiroteio, vai, 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 vai. Repara, a polícia está entrando, crente que está agradando. Vai levar um monte de tiro. Olha lá, vai ainda, hein? Põe no cidade. A nossa equipe acompanhando uma grande operação na região metropolitana de Salvador. Policiais militares, 81ª companhia. Vamos lá, guarnições do Tenente Tavares. A nossa equipe acompanhando de perto toda a movimentação. De acordo com informações da central de polícia, elementos armados em um determinado local. E a polícia, nesse momento, vai fazer aqui uma incursão para tentar prender esses marginais. Segundo informações da central, bandidos armados nessa área, aqui na região de Itinga, Larro de Freitas. A polícia agora fazendo incursão para tentar prender esses marginais. Olha só o corre-corre da polícia nesse momento. A informação de elementos aqui na frente. Elementos armados, segundo informações da polícia. Olha só o corre-corre nesse momento aqui. Tiro, tiro, tiro na frente ali, olha só. Tiro na frente ali. Olha só. Ouvimos barulho de tiro, os policiais correndo. Nesse exato momento, olha só, tiro, Zé. Olha só. Informação parece de policiais recebidos a tiros aqui na frente. Né, comando? A outra guarnição que está vindo por baixo. Olha só, a outra guarnição que está vindo por baixo. A informação, a informação é essa. Olha só, os marginais correram. Troca de tiros nesse momento com a outra guarnição. Vai na frente, vai na frente, vai na frente ali, vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Olha só, é tiro, Zé, é tiro, Zé. Olha só. Policiais recebidos a tiros. Nesse momento, corre-corre da polícia. Cuidado na frente aí. Olha só. Cuidado na frente. Policiais recebidos a tiros. Policiais recebidos a tiros. Olha só, resultado da operação da 41ª companhia. Balinhas de maconha apreendidas, ampolas de cocaína, embalagens. Ao lado aqui, munições de calibre 12 e essa espingarda. De 5 a 10% aqui está com medo do tráfico e está ajudando eles. E nós vamos entrar para combater isso. E aqui em Ribeirão Preto, Ribeirão Preto é uma das cidades mais gostosas que eu conheço. Eu adoro Ribeirão Preto. E resumo, aqui ó, dá a imagem para mim, essa mulher vai vendo aí. Ela é uma e tem o sujeito que também foi preso, que é um dos grandes traficantes lá aqui, do interior de São Paulo. Olha ela aí. Com essa cara de mané, vai atrás que ela é mané. Põe no cidade. Esta mulher de 45 anos foi presa em uma operação da DISE, Delegacia de Investigação sobre Entorpecentes. Segundo o delegado responsável pelo caso, ela era a líder do tráfico de drogas no bairro Jardim Jandaia. Este homem de 40 anos também foi preso durante a mesma operação. Ele é apontado como líder do tráfico em toda a cidade. As investigações apontam que os dois fazem parte de uma organização criminosa. Foram decretadas seis prisões preventivas de integrantes identificados, que ocupavam funções importantes na organização criminosa. Eram disciplinas de bairro, o disciplina geral de Ribeirão Preto e também pelo tráfico de drogas foi decretada a prisão preventiva. Foram cinco meses de investigações. Nesse período, a Polícia Civil já havia prendido três homens e um continua foragido. A gente acredita com isso que vai novamente dar uma desarticulada no crime organizado, de forma especial nesses bairros, e combatendo efetivamente o tráfico com essas drogas apreendidas. São 216 cápsulas com cocaína, dois pés de maconha, frascos de éter e produtos para o refino da droga e uma balança de precisão. O material estava em uma casa do bairro Quintino 2. Robson Micheline, conhecido como Roya, e a irmã dele foram presos. Além de Ribeirão Preto, a operação foi realizada também em Itacoaritinga e Pitangueiras. A polícia não divulgou a quantia, mas apreendeu dinheiro do tráfico de drogas em todas essas cidades. Os presos das duas operações e a droga apreendida foram encaminhados para a DISE e para a DIG, a Delegacia de Investigações Gerais. Olha aqui a imagem que acaba de me chegar. Dá a imagem para mim, por favor. Repara pessoas ali no chão. O que que aconteceu? Dois caras entraram num ônibus para um assalto. Um dos bandidos atirou. Atirou. Passageiros em desespero se jogaram do ônibus em movimento. Exatamente isso. Vários carros da polícia chegaram e também, evidentemente, ambulâncias, porque as pessoas, quando viram atirar, dizem, bom, só tem um jeito de eu me salvar. E elas se jogaram, se jogaram do ônibus em movimento. Põe no cidade. Vítimas espalhadas pelo chão. Três mulheres imobilizadas. Testemunhas e equipe médica do SAMU prestam socorro aos feridos. Está com um pouquinho de consciência, estou conversando com ela, só estou acalmando ela, deixando ela não perder a consciência aqui. Está acalmando só. Passageiros de um ônibus viveram momentos de um campo de guerra. Se jogaram do coletivo em movimento para fugir dos tiros de dois assaltantes que estavam dentro do ônibus. Cinco pessoas ficaram feridas. Uma delas foi baleada. Ele atirou na costa do rapaz. Se ele tivesse, levasse as coisas, levasse, mas não atirasse na pessoa. Todo dia é isso. Todo dia ele tiver assalto. Polícia a gente vê, né? Mas quando a polícia passa, eles fazem o assalto, é bicho, eles não querem nem saber de ninguém. Dentro da ambulância, mais uma mulher ferida. O estado é grave. O trânsito ficou congestionado. População e familiares das vítimas apavorados. Eu sempre se jogando no chão aí. A senhora cai, se jogou, o pessoal atirando no ônibus, os vagabundos. E ela se jogou pela janela ou pela porta? Pela porta. Pela porta. Como foi essa imagem, senhor Luiz? Eu só vi quando elas se jogaram aí no chão. O senhor se assustou? Assustei muito. Essa daqui eu vou pra ali. A gente fica revoltado, não pode fazer nada, né? Segundo informação de uma das vítimas, ela subiu no ônibus na altura da Praça Brasil. Os dois criminosos já estavam dentro do coletivo. Um dos passageiros tentou fugir e foi baleado pelas costas. Foi nesse momento que os passageiros se jogaram pela porta e pelas janelas. Policiais da Rotam conduziram dois suspeitos à seccional da Sacramenta. Romulo Santos, de 19 anos, e Samuel Cabral, de 18 anos, foram flagrados com este celular roubado. A hora que nós pedimos o documento não tinha nada, trouxemos pra delegacia e um deles confirmou que o celular foi roubado. Agora vamos apresentar o aparelho e vamos checar com calma pra ver se não tem outras situações dos mesmos. A imagem que você está vendo aqui é uma imagem da nossa simulação. Ela não tem absolutamente a cara do sujeito. Porque a cara do sujeito, olha como a vida é. Hoje, quando eu cheguei, me disse assim, tem uma reportagem assim, assado da Lenisa, não sei o que, para papá e tal, e eu fiquei escutando a conversa que me contaram. Quando eu entrei aqui no estúdio e vi a imagem, eu imediatamente, imediatamente disse, eu me lembro desse cara, bota aqui o cara. E a minha cabeça, eu sei lá qual é o processo que tem na minha cabeça, que eu me lembro das coisas, mas no pormenor. Por quê? Porque quando eu vi a imagem dele, ele com essa camisa azul marinho, ele foi preso agora, ele disse, no dia que ele foi dar o depoimento e a polícia o soltou, ele também estava com uma camisa igual. E era exatamente isso. Por quê? Três anos atrás, ele se separou da mulher, foi morar com outra, a outra engravidou, mas aí ele se separou e voltou para a ex-mulher. Ele e a ex-mulher combinaram matar a moça com quem ele vivia, que agora está grávida. Eu lembro ele falando como se fosse a pessoa mais lindinha do mundo de uma história que começa assim. Uma casa que tem um cantinho reservado, lugar ideal para uma criança. Robson e Elizabeth fazem de tudo. O sapec iaia é de dia e de noite, mas nada da moça ficar grávida. O casal está preocupado. E quando eles procuram ajuda médica, recebem a pior notícia que poderiam ter. Elizabeth não pode engravidar. Eu quero muito ter um filho. Então, já realizamos tudo, está tudo aqui, olha. Tá. A relação entre eles fica tensa. O constante sapec iaia perde espaço para as brigas. E o cantinho reservado para a criança já não faz mais sentido. Eu quero ter filho sim. Eu posso ter filho. Quem não pode ter filho é você. O que também perde o sentido é o casamento de Robson e Elizabeth. Eles se separam. Eu cansei. Eu não quero mais ficar com você. Você não quer? Não quero. Tchau. E Robson logo trata de arrumar um novo amor. Andréia. A moça tem tudo o que Robson gosta. Do rebolado ao penteado. Ela domina a arte de conquistar. E logo Robson a leva para o altar. Com três meses de casamento, acontece o que Robson sempre sonhou. Vai ser pai. Andréia está grávida. Mas o que ela nunca imaginou é que Robson fosse agressivo. Mas, amor, eu estou grávida. Ah, então porque você está grávida, você acha que você não tem que fazer nada, hein? Ele muda de comportamento quando fica sem sapeque e aíá. Xinga a esposa. E ela está tão sensível que a única coisa que faz é chorar. Eu não sei o que mais, gente. Eu não sei o que mais. Eu não sei o que você quer fazer, então. Eu quero terminar. Ah, eu quero terminar? Quero. Então tá bom, então fica aí. Mais uma vez, Robson fica só. E é aí que ele procura a primeira ex, Elizabeth. Desde que se separou, Elizabeth está sem sapeque e aíá. E o caminho para Robson está aberto. O casal faz as pazes. Volta a morar junto. Mas quando Elizabeth descobre que Robson vai ser pai, ela se transforma. Migo, como assim? Não! Calma! Não! A mulher promete se vingar. Ameaça Andréia. E diz que se Robson pensar em ver o filho, também vai sobrar para ele. Você fica sabendo. E eu vou acabar com a vida dela. Robson fica quieto. Quer evitar confusão. E também quer escapar de pagar a pensão. Chega o dia do nascimento do filho de Andréia e Robson. Elizabeth não se conforma. Liga sem parar para Andréia. Tá feliz, né? Não se preocupa. Sua felicidade vai durar pouco. Você vai ver o que eu vou fazer com você. Preocupada. Andréia só pede uma coisa. Pede para ser esquecida. Por Robson e por Elizabeth. O que acontece é exatamente o contrário. De tanto martelar, Elizabeth convence Robson de que Andréia... Andréia tem que morrer. Juntos, eles planejam o melhor jeito. Então, mas o que a gente vai fazer? Naquele dia, Andréia sai bem cedo para trabalhar. Está na companhia da amiga Bruna. As duas estão distraídas. É quando Robson e Elizabeth aparecem. Eles atacam Andréia. Sobra até para Bruna. As duas amigas morrem. Mas o plano de Elizabeth e Robson não para por aí. Ele pede a guarda do filho. Mas a justiça nega. O casal continua sem ter nenhuma criança. E as investigações da polícia dão o que Robson e Elizabeth menos queriam. Dois pares de algema. A polícia chegou até os autores dos assassinatos, o Robson e a Elizabeth, depois do trabalho de investigação. Já com os mandados de prisão em mãos, os policiais foram até a casa onde Robson e Elizabeth estavam morando em Carapicuíba, na Grande São Paulo. Lá, eles receberam voz de prisão e foram levados direto para a cadeia. Foi um conjunto de provas que a gente colheu durante o inquérito. Então, a quebra de sigilo telefônico dos telefones deles, com imagens de segurança e alguns depoimentos de pessoas que estavam pelo local. As ameaças que eles já faziam, principalmente para a Andréia, aliás, para a Andréia, pesaram também? Claro que pesaram. As ameaças são um indicativo de que são pessoas que têm um motivo para fazer o que fizeram. A mãe de Andréia teve três filhos. Andréia era gêmea. Dona Helena diz que o filho sofre demais. Chegar o ponto que meu filho fala, mãe, eu não quero nada, mãe. A única coisa que eu queria era minha irmã aqui, mas pensa. Só sabe quem passa por isso. A irmã, 12 anos mais nova, diz que se sentia também um pouco como filha de Andréia, uma grande amiga. Ela sempre cuidou de mim. Então, assim, a gente convivia muito, a gente conversava muito. Então, ela era minha irmã amiga também. Então, eu sofri bastante, assim, com a perda dela. De saber, de poder contar, assim, as coisas da minha vida para ela. E ela não está mais aqui hoje, sabe? É muito difícil. Andréia foi casada com Robson por cerca de seis meses. Ele tinha se separado de Elizabeth com quem era casado há 10 anos. E ela não poderia engravidar. Como Andréia ficou grávida, Elizabeth descobriu. Teria ficado enfurecida e voltou com Robson. Mas Elizabeth não aceitava o fato de Andréia ter ficado grávida. Quando Andréia se separou de Robson, ela estava grávida de três meses. Ele não acompanhou a gestação. No dia em que ela deu entrada na maternidade, proibiu no hospital que o Robson entrasse para uma eventual visita. Robson nunca viu o filho. Mas logo depois do crime, chegou a entrar na justiça com um pedido de guarda. O que causou um susto na família da Andréia. A mãe dela, logo em seguida, também recorreu à justiça e conseguiu a guarda definitiva do neto. Andréia teve uma filha antes de conhecer Robson. A menina tem cinco anos e é também criada por Dona Helena. A família da Andréia nos contou que durante o tempo em que ela estava com Robson e depois, no período que eles já estavam terminados, a Andréia recebia várias ameaças, tanto dele quanto da Elizabeth. Algumas vezes, ela procurou uma delegacia e registrou o boletim de ocorrência. E tinha muito medo dos dois. Eu já atendi diversas vezes no meu telefone fixo na minha casa. Ela ligou muitas vezes, ameaçando, sabe? Ele também. Então, foi várias ameaças. Então, não tinha dúvida que era ele. Na época do crime, Robson chegou a gravar uma entrevista. Jamais eu ia fazer isso com ela. Jamais. Nunca ameacei, nunca agredi ela. Nunca. Isso não. Ele foi cruel, ele foi má, sabe? Depois ia dar uma entrevista, fala que ele não tem nada com isso. Claro que ele teve. E quem ameaça? De onde minha filha nunca teve inimigos? Sabe como uma pessoa ameaça e depois a pessoa aparece morta e não é ele? Sabe? Foi os dois ainda. Andréia foi assassinada a caminho do trabalho. No dia do crime, ela tinha saído para trabalhar. Eu estava dormindo, volta de umas sete horas, meu telefone tocou. Eu atendi e a moça da empresa perguntou para mim se a Andréia tinha ido trabalhar. Eu falei que sim. Ela falou que quando ela tinha médico, eu falei que não. Ela falou que a Andréia não chegou para trabalhar. Eu falei, moça, para de brincadeira. A babá, que cuidava dos filhos dela, nos conta que chegou ao local do crime logo após Andréia e a amiga Bruna terem sido assassinadas. Vinha um senhor e eu escutei quando o senhor falou. Mas a polícia não deixa ver. Na hora eu não tive dúvida que seria ela e a Bruna. Para a polícia não há dúvidas. A motivação do crime foi ciúme. Ciúme doentio de Elizabeth, que não podia engravidar. Andréia, mãe de um filho de Robson. Apesar da negativa, as provas são contundentes no sentido de apontá-los como os autores do crime. Era nessa empresa de cosméticos em Cotia, na Grande São Paulo, que Bruna e Andréia trabalhavam. Bruna Veloso, inspetora de qualidade. Andréia, auxiliar de embalagem. Uma amiga de trabalho, uma pessoa que você gosta muito. Aí você vê, né, acontecer tudo isso, a gente fica muito chateada, muito triste, entendeu? Igual mesmo, as duas eram muito minha colega, eu gostava delas. Bruna era casada e mãe de três crianças. Foi assassinada porque estava no lugar errado na hora errada. Robson não gostava de Bruna, que dava conselhos para Andréia se separar do rapaz. A ex era o alvo dos xingamentos do assassino pelas redes sociais. E já tinha jurado Andréia de morte. Abraçadas, mãe e filha esperam que os assassinos fiquem presos. Mas temem que eles voltem e tentem se vingar. A gente fica um pouco mais tranquilo de saber que ele está preso, mas também com medo de saber se ele for solto, o que ele pode fazer com a gente. Porque ele é louco, uma pessoa que faz uma coisa dessa, ele não tem, assim, bondade no coração, não tem nada, não tem nem coração. Então a gente tem medo que ele saia e faça alguma coisa com a gente para justamente ficar com o Miguel, com o menino. Pois na época eu disse exatamente, sabe o que? Esse cara falou e eu não acredito nada que ele disse. Três anos depois ele está preso.